Bora colocar um Cow-O-Cherry na sua garagem! Corre aqui pra Pisa Cow-O-Cherry na Avenida Amazonas, tem condição especial pra você. E olha só esses dois carros maravilhosos que a Paula separou. Vamos lá, Paula! É isso mesmo, Ana! Temos aqui o SUV mais vendido do Brasil, tipo 7 Sport, a partir de 134, 990. Uma grande oportunidade pra quem procura um carro com tecnologia, câmbio CVT, 1.5. Realmente, hein? O custo, benefício e tecnologia. Tudo isso, ó, tem nesse carro aqui. Peraí que tem mais, hein? Temos também o Tiggo 8 plug-in, pronta entrega. Você só encontra aqui o preto e branco, Ana. Olha, pronta entrega! Chegou, levou direto pra garagem, sempre tem condição especial. Tudo isso e muito mais, gente. Vou repetir aqui na Pisa Cow-O-Cherry, Avenida Amazonas. 7.700. Corre pra cá porque esses carros, ó, são vendidos muito rápido, mas não dá tempo de ser seu.